Passa energia na escola! Meu coração... Coração... Alô, meu estado, Presidente Costa, Alô, Presidente Raposa! Com a Caça de Deus e a Luz dos Portos Orixás! Os bandidos jovens! Vem com a minha camada! É um show! É um show! E sem queima! O bolo acontece a madeira Tem o brilho do ver aí O bolo vai deixar de força O bolo me deixa em ser tradição Já plantei terceiro, meu prato lá Tira a maia, cabelo, sabe a sua cor Corte das jovens, nos paga a magia O bolo vai deixar de força Já plantei terceiro, meu prato lá Tira a maia, cabelo, sabe a sua cor Os bolo, meus bolo, sabe a sua cor Corte das jovens, nos paga a magia E a minha camada foi Corre o balão do sul O brilho da tereira cantar O bolo me acordou Que o bolo taia tem desmai Que o bolo tá com traffico Eu falar agora Corte das jovens e威meras Juntos grande, corte das jovens Sobador! Mantenha-se em ser le braço O conta nós Hoje a gente bateu na cabeça do céu, vai passar Vem, 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 vem Vem jogar a capoeira, brincar o peso a cor de morena É cada palavra que brilha a dor O mundo desce a madeira, ele confia e me paga O amor vai usar o coração, vai usar o coração A gente bateu no coração, vai ser vencedor O meu batuá, stirai-lo, já vai usar o coração No Brasil às jovens, para a magia Com a bênção de para a magia Ao Mediterentor de 08.190 O meu batuá, stirai-lo, já vai usar o coração No Brasil às jovens, para a magia Com a bênção de para a magia Com a bênção de para a magia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL